Eu só quero que você saiba que tudo isso faz parte de um plano maior, como eu já te disse. Só que agora, as coisas estão se precipitando. Eu só quero ver um pouquinho a Viviane Anjo. Prometo me comportar, tá? Acho bom. Acho bom. Eu vejo um brilho diferente no seu olhar. Um brilho muito especial. De paz e felicidade. Isso é muito bom. Ai, madame, acho que... Se não tivesse todas essas coisas ruins que a senhora já sabe, né? Eu acho que ia estar feliz mesmo. Sou muito bem tratada pelo Ricardo. Eu me sinto especial do lado dele, sabe? Não, madame, ele até fez macarrão pra mim. Acredito, macarrão que não. Quer dizer, macarrão não, fetutinho. Agora tem que aprender a ser uma pessoa menos ignorante. Que ótimo, minha querida. Tudo bem, Anjo. Meu pai tem que tratar a Viviane muito bem mesmo, não é? Tá fazendo mais do que obrigação dele. E aconteceu tanta coisa também. A dona Lucélia reapareceu agora, dizendo que tem uma pista do cativeiro do meu pai. Botar o procedimento, né? Chegando. O dia que o nosso filho vai vir ao mundo, Viviane. E o doutor Ricardo vai perder essa cisma que ele tem com a senhora. Pode confiar em mim. É. Se isso acontecer, nós vamos estar diante de um verdadeiro milagre. O milagre do amor. O Ricardo ainda não percebeu. Você também não está percebendo. Mas ele está completamente apaixonado por você. O que ela está dizendo, Anjo? Isso é mentira. Meu pai não está fazendo isso comigo. Mano, pelo amor de Deus, tem que ser mentira. Por favor, o doutor, quer dizer, o Ricardo, ele... A senhora deve estar enganada. A senhora deve estar muito enganada. Vê, vê, vê direito aí. Eu vi nas cartas, Viviane. Aliás, eu vi muito antes. Eu vi antes da tua vida mudar. Eu vi dois homens no teu destino. Daniel e Ricardo. Ela está mentindo, Anjo. Por quê? Calma, Daniel. Já que chegou até esse ponto, vamos ficar até o final e ouvir. Mas você controla. Foi a última vez que eu te vi. Você é uma boa garota, viu, Viviane? Vou tirar uma dica. Apesar de que você não acredita em madame Gilda. O que é que um príncipe encantado vai me atropelar agora? Não. Não, dois. Eu tenho visto dois príncipes encantados no seu caminho. Ambos já cruzaram com você em vidas passadas. E um deles é a sua alma gêmea. Para mim ainda está tudo um pouco nebuloso. É, para mim também é uma das vidas passadas, sei lá. Porque a que eu estou vivendo está muito difícil já. Você não acreditou em mim, mas tudo que eu previ está acontecendo. Os dois homens no teu destino. O Daniel cruzou com você para te deixar dois legados. A semente de um filho que vai nascer de vocês. Com uma bela missão espiritual. E a oportunidade de reencontrar a tua alma gêmea. O Ricardo. Madame, minha posse, pela voz. Madame, você é muita maluquice. Como é que a senhora sabe? Madame Gilda, tudo sabe, tudo vê. Quando eles me permitem. Está na hora de você começar a entender o porquê de tantos desencontros na tua vida. Que absurdo ela está falando hoje. Eu vou falar com ela. E você nem pensa em me impedir. Está ouvindo? Madame Gilda. Ei, Madame Gilda, me escuta. Você está me ouvindo? Pera, pera aí. Sou eu, o Daniel. Você está me ouvindo, Madame? Eu estou sentindo alguém que ele... É você, é Daniel. Pera aí, Madame. É o Daniel? O Daniel está aqui? É isso? Calma, filho. Calma, calma. Eu vou te ouvir. Calma. Madame Gilda, me escuta. Fala para a Viviane. Diz para ela. Que é mentira. Que isso é mentira, Madame. Que ela e meu pai... Nunca. Eles nunca vão ficar juntos, Madame. Eu não vou deixar. Está ouvindo? Daniel, para com isso. Vem comigo, mas... Eu não quero subir, anjo. A Viviane é minha. Eu não quero que ninguém roube ela de mim. Daniel. Você entendeu, padre? Daniel. Daniel, meu filho. Você não pode dar o que está escrito. Faz parte do teu karma. Meu filho. Fica em paz. Aceita isso. Eu não quero paz, Madame Gilda. Eu não quero paz. Eu sou livre para escolher, entendeu, Madame? Eu tenho o direito, o direito de escolher o que eu quero. E eu escolhi ficar do lado da mulher que eu amo, entendeu? Peraí, Madame, o que está acontecendo? Não, 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 não é nada. São interferências naturais. Nada com o que você precisa se preocupar. Meus amigos de luz, ajudem o espírito desse rapaz a encontrar a paz. Ô meu Jesus santificado. Não, não, não. Amém.